Oi, gente! Hoje eu vou te ensinar um recheio de chocolate sensacional que vai facilitar a sua vida e que não vai ao fogo. Tem tudo pra dar certo. Anota aí pra você fazer na sua casa. Aqui eu tenho, gente, 300 gramas de chocolate meio amargo que eu derreti no meu micro-ondas de 30 em 30 segundos. 300 gramas, gente, equivale, tá certo, a 3 barras de chocolate ou 3 quadrados daquela barra de 1 kg, ok? Feito isso, coloquei 200 ml de creme de leite. Estou usando creme de leite de caixinha. Vou misturar e deixar esse ganache dar uma esfriada, tá bom? Ele fica com essa textura. A gente não vai poder usar ele quente nem morno. Deixa ele ficar em temperatura ambiente aí no cantinho um pouquinho. Pra transformar ele em tipo um mousse bem gostoso, eu coloquei aqui, gente, 100 ml de chantilly bem gelado. É obrigatório esse chantilly estar gelado, senão o chantilly não dá o ponto, ok? E coloquei duas colheres de sopa de chocolate 50%, pode ser achocolatado também, que é só pra ficar mais intenso esse chocolate. Aí você dissolve com a colher mesmo, é super facinho de fazer. Se você já vai aproveitando pra se inscrever aqui no canal, você só vai levar um segundo, clica aí no inscreva-se. Vai me ajudar a entregar esse vídeo pra mais pessoas, sem contar que você vai ficar recebendo todos os conteúdos que eu trago aqui pra vocês, gratuito, pra facilitar a sua vida. Vou bater com a minha batedeira manual. Se você não tem batedeira, pode fazer no seu liquidificador, na função pulsar, até que ele fique na textura que vocês vão ver. É um chantilly bem pesadinho mesmo, ó, desse jeitinho que vocês estão vendo aí, ó. Ele começa a ficar em pedacinhos. Eu tô fazendo pra um recheio, serve pra recheio de bolo, recheio de bolo de pote, sobremesa, taça da felicidade. Você pode fazer aí do jeito que você quiser. Agora que o chocolate já está frio, vou agora jogar ele aqui por cima e misturar. Mais fácil que isso, gente, é impossível. Outra coisa, já deixa aí nos comentários de onde é que você está me assistindo. Eu quero muito saber, eu adoro saber dessas coisas. E também, se você não for fazer, mas compartilha também esse vídeo com alguém que você acredita que precisa aprender, tá bom? É um recheio bem fácil que você pode fazer pra um aniversário aí na sua casa. Se você não quer perder tempo no fogão, cozinhando recheio, é bem facinho, não tem como ele dar errado, tá bom? Eu tenho um batedorzinho que é um fuê. Vou bater só pra poder desmanchar totalmente esse chantilly. Você pode fazer com a colher que você tiver, mas com um batedorzinho facilita ainda mais a vida pra deixar esse recheio bem lisinho. Outra dica é se você quiser colocar pedaços de chocolate, quiser colocar ovo maltine também, fica sensacional. Dá pra você rechear com essa quantidade aí um bolo de até 18 centímetros, tá bom? Duas camadinhas de recheio, mas um bolo de 15, de 16, de 18, bolo retangular, bolo quadradinho, dá certo numa boa. Olha só, gente, como ele fica. Feito isso, eu vou levar ele na minha geladeira por 15, 20 minutinhos, só pra ele dar um pouco mais de firmada. E vou mostrar pra vocês a textura que ele vai ficar. Lembrando que recheio é assim, que é tipo mousse. Você não pode demorar muito pra rechear, que ele vai firmar ainda mais esse chocolate na geladeira. E presta atenção nessa textura maravilhosa, linda, super cremosa. Não vai escorrer do seu bolo, não vai desandar. Dá pra você fazer um bolo aí com massa de pão de ló, massa chifon, massa manteigada. Eu não aconselho tanto, porque é uma massa mais pesada. Mas se for pra esses bolos que eu disse, bolo gelado, sobremesa, dá perfeitamente. Apenas façam, me contem nos comentários. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho do resultado que foi no meu bolinho que eu fiz. E esse recheio branco eu já tenho aqui no canal, vou deixar na descrição. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!